É, meus amigos, Chris Casamassa, o Scorpion original dos filmes de Mortal Kombat, ataca novamente, pois ele fez alguns posts bem interessantes novamente acerca do multiverso, só que dessa vez, pelo menos no último post que ele fez, ele marcou um rapaz bastante conhecido na indústria dos filmes que deixou a gente bastante intrigado, e a gente vai conversar sobre isso com vocês, e mostrar alguns posts antigos do ator e artista marcial também, para a gente poder matutar sobre o que está acontecendo, já falamos sobre isso aqui outra vez no canal com o vídeo que ele postou sobre o multiverso, mas agora temos mais evidências do que pode estar por vir aí para a gente poder comentar. Saudações, Delícias, eu sou o Caio Nobre, vamos para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso, já aproveita aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, galera. Eu separei uma sequência de postagens aqui do Cris Casamassa no seu Instagram, entre outras coisas que foram rolando no meio do caminho, por exemplo, tivemos um vídeo aí do comicbook.com, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, que ele postou no seu próprio perfil, falando com o Luiz Tânio, rapaz. Olha só, o cara lá que faz o Cole Young nos filmes do Mortal Kombat, no filme novo, no caso, né, Mortal Kombat 2021. E aí, ó, esse post, ele é de 23 de abril de 2021, ele é bem antigo, só que eu não tinha visto, cara. Aí fui fuxicando um pouquinho mais o perfil do Cris aqui, eu acabei achando isso. E vejam só o que o Cris fala, eu vou deixar rodar na íntegra para vocês, ó. E é isso, minha gente. Cês viram aí que o Cris Casamassa, em abril de 2021, já tava com essa ideia do multiverso aí. Ele simplesmente fala ali que o Luiz Tânio desempenhou um papel muito legal no filme, que ele gostou da representatividade que ele trouxe para a família Hasashi e que ele mal pode esperar para poder vê-lo no multiverso. Isso é uma coisa que já tá rolando desde 2021 aí, a gente comentou com vocês em um vídeo não tão recente assim, mas também não é tão velho, entendeu? Sobre um post que o Cris Casamassa fez mostrando o outfit do Scorpio original e tal. E aí, cara, eu fuxicando, encontrei esse vídeo aqui dele falando com o próprio Luiz Tânio, que ele mal pode esperar para vê-lo no multiverso. E a gente já teve, inclusive, algumas postagens, inclusive a próxima que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que o Cris Casamassa postou no seu perfil mostrando os três Scorpions que participaram de live actions do Mortal Kombat, que é o Scorpion dele, de 95, do Hiroyuki Sanab, de 2021, e desse ator aqui agora que eu esqueci o nome, cara, que é daquela série do Mortal Kombat lá do Machinima. E, novamente, o cara fala aqui, ó, uma sequência está vindo. O Mortal Kombat 2 já recebeu o sinal verde para poder começar a sua produção e tudo mais. Quem quer ver um multiverso? Inclusive, um pouco mais abaixo aqui, ó, a Carrie Hoskins, que é a responsável por fazer a Sonya no Mortal Kombat 3 ali em diante e tal, também colocou aqui, ó, multiverso seria muito insano, seria da hora demais para poder ver esse negócio acontecendo. Então, assim, muita coisa tem circundado aí, não só o perfil do Cris Casamassa, mas como dos personagens clássicos aí, né, dos atores, né, artistas marciais ali, que viveram os personagens clássicos da franquia Mortal Kombat no 1, no 2, no 3 e tudo mais, apontando para um MK multiverso acontecendo. Esse negócio aqui, dele com o Lil Sten, me levantou uma pulguinha ainda mais atrás da orelha, porque, assim, a gente imagina que o Cris Casamassa está trazendo tanto hype para cima desse multiverso, assim, deve ser alguma coisa relacionada, talvez mesmo, aos filmes. É o que faz mais sentido de se pensar. Mas a gente também tem o nosso querido Ed Boon, que já postou aí nas suas redes sociais o seu interesse em, sim, trazer essa galera clássica de volta também nos jogos. Então, assim, cara, é realmente um negócio incógnito, assim, não dá para a gente poder imaginar o que está acontecendo. O passo lógico da gente pensar seria realmente algo para os filmes, mas o Mortal Kombat nos cinemas, né, o Mortal Kombat 2021 que está aí, agora vem o Mortal Kombat 2 e tal, não faz muito sentido, ou melhor, não faz o menor sentido eles inserirem multiverso agora nesses filmes novos, porque, poxa, está no início da história ainda, entendeu? Tem torneio acontecendo e tal. Eles começaram a explorar essa questão de outros universos, de outras dimensões ali, outras linhas temporais, no Mortal Kombat 11, né, basicamente, que teve intervenção da crônica ali, mixou dimensões diferentes, né, tempos diferentes. Então, começou ali. Então, não faria muito sentido nesse próximo filme eles trazerem isso para nós. Mas, é o que faz mais sentido, visto que é um ator que fez o Scorpion que está falando isso, e também por conta das postagens que ele tem feito, marcando outros atores que fizeram o Scorpion também. Agora, que tipo de coisa eles estão planejando, a gente ainda não sabe. Eu vou até levantar uma ideia que eu tive daqui a pouquinho com vocês, mas temos outros posts aqui, galera. Ó, vamos lá. Depois, o Chris Casamassa fez essa brincadeirinha aqui, né, postou, na verdade, que alguém pegou aquela foto dos aranhas, né, fazendo aquele meme característico lá dos Homem-Aranhas clássicos e tal. Aqui é o Andrew, o Tobey e o Tom Holland, né. Aí eles colocaram as caras do Scorpion aqui, e o Chris Casamassa resolveu fazer uma brincadeira com o Scorpionverse. Até aí tudo bem, tá de buenas. E aí aqui, cara, esse é o post, o mais recente de todos aqui, onde o Chris Casamassa pega aqui, eu acho que essa arte foi o Boss Logic que fez, depois do anúncio do segundo filme. E aí ele pegou essa arte e colocou Quem Quer o Multiverso? E aí ele marca Lewis Stan, marca Ed Boon e marca James Gunn. Por que que o cara marcou justamente James Gunn? Vocês sabem quem que é James Gunn? Acredito que muitos de vocês sabem, lógico, né, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu separei aqui, cara. James Gunn é simplesmente um diretor, produtor e tudo mais aí, responsável por filmes como Guardiões da Galáxia, ele tá fazendo três. Ele também foi responsável por Esquadrão Suicida, o novo que teve agora em 2021. Tá fazendo parte também da série do Pacificador que tá rolando. Então é outro cara que está o quê? Envolvido com a Marvel. E vocês lembram quem que é o novo escritor do novo filme do Mortal Kombat, né? Mortal Kombat 2. É o Jeremias lá, que a gente fica brincando aqui no canal, o Jeremy Slater, que é o cara que está sendo responsável aí por fazer o Cavaleiro da Lua também da Marvel. Então assim, cara, por que o Chris Casamassa veio aqui e marcou o James Gunn? Será que ele tá sabendo de alguma coisa que ainda não foi anunciada e deu uma escorregada aqui? Não sei. Ou será que ele marcou o James Gunn por conhecer o cara, ser amigo dele, que ele gostaria que o diretor aqui participasse dos filmes de Mortal Kombat e poder deixar o nervos bem redondinho pra nós? Mano, ninguém sabe. Eu só sei que isso aqui levanta muito mais perguntas do que resolve alguma coisa, porque a gente tá tendo aí o Jeremias da Marvel envolvida no filme do Mortal Kombat 2 e agora vem o Chris Casamassa que cita o nome do James Gunn do nada, assim, sei lá. Pode ser que tenha alguma coisa aí no horizonte ou pode ser que não seja nada ou pode ser que seja um desejo do próprio Chris que o James Gunn participasse desse projeto aqui. Embora eu ache que isso seja meio complicado porque o cachê do James Gunn não deve ser barato, visto que ele é um diretor muito foda e participou de muitos filmes de sucesso da Marvel. E uma outra coisa que eu estava pensando antes de gravar esse vídeo e poder trazer pra vocês, que a ideia agora que eu vou jogar aqui pra vocês pensarem também, é o seguinte, mano. A gente tá aí nesses 30 anos de Mortal Kombat e como eu falei, o passo lógico de se pensar em tudo isso que o Chris Casamassa tem postado é realmente alguma coisa relacionada a live actions aí. Eu vi algumas pessoas, inclusive, falando que poderia ser, sei lá, um filme à parte desse Mortal Kombat 2 explorando o multiverso de Mortal Kombat, o que pra mim ainda também não faz muito sentido, entendeu? Eu acho que eles têm que focar em um projeto só agora e mais pra frente eles exploram esse negócio de linha temporal. Nos filmes, no cinema, no caso. Mas nós estamos aí com 30 anos de Mortal Kombat, entendeu? Nesse ano de 2022. E o Ed Boon já falou de quebra de padrão, a gente já comentou sobre isso aqui no canal também. E é fácil a gente pensar que pode ser que venha alguma coisa relacionada na Mortal Kombat, sim, por conta dessa data tão especial pra franquia. E isso daqui, tudo que o Chris Casamassa vem falando, pode ser que tenha algo a ver com esses 30 anos, sim. E aí eu pensei, cara, e se eles estiverem fazendo um vídeo, alguma coisa assim, comemorativa pra esses 30 anos, realmente em live action, pra poder trazer pra gente, entendeu? Tipo, ó, temos aqui o nosso especial de Mortal Kombat de 30 anos, então olha só esse vídeo aqui, esse curta, né, que nós produzimos pra vocês, trazendo aí toda a nossa geração do Mortal Kombat, inclusive os atores que viveram aí esses personagens tão icônicos no cinema. Isso seria foda demais se eles fizessem alguma coisa nesse sentido aí pra nós, um curta, sei lá, mano, de 20, 30 minutos, não sei. Isso aqui eu tô jogando no ar aqui as ideias, vocês podem complementar aí também. E aí, eles trazem pra nós isso em comemoração, e logo em seguida, eles apresentam um novo jogo pra nós de Mortal Kombat ou algo do gênero, eu não sei. Porque a ideia aqui, de quebra de padrão, pode ser realmente alguma coisa de Mortal Kombat pelos seus 30 anos, mas como também pode ser um jogo novo, algo relacionado à Marvel e DC, ou até mesmo só a Marvel, como a gente falou no outro vídeo também. Embora eu acredite que seja Cindy Mortal por conta desses 30 anos. Olha só que coisa muito louca, imagina um curta feito em comemoração aos 30 anos com essa galera toda, inclusive o Chris Casamassa. Que doideira que seria, cara. Então, comentem aqui embaixo, meus amigos. Eu sei que é muita coisa pra poder absorver, muita coisa pra poder pensar, principalmente com essa menção ao James Gunn ali. Vamos ver se isso aqui vai dar frutos mais pra frente, ou se foi só um desejo do Chris Casamassa e por isso que ele marcou o cara ali. Comedem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso. Eu vou adorar ver os comentários de cada um. E não se esqueçam, novamente, deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Fuegos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho